Música 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 Como está, compadre? Aqui você está escrito o idêle, aqui está escrito o idêle, aqui está escrito o idêle. É o idêle, é o idêle, tem muito dinheiro. Mas quem também pensa que Deus usa a parede? Vê só, escrevemos na tua parede, idêle, idêle, as duas empresas. Quer dizer então que a chuva é serena? Mas o rio não sabe dele, como é que ele vai não vender? É vender a água. Vê só, ainda bem, o rio é do Deus. A água é do Deus. Para não pagar taxa, não pagam. Pagam taxa hoje. A água que anda vem até lá dos fundos de outras províncias, para chegar até aqui. Poxa, cara, toma lá banho, não se lava bem em conditório. Depois chega aqui e tamo a beber. Vê um biolo hoje. Está mesmo mal e tal, compadre, vamos fazer como? Sexta-feira é dia do homem, agora ficou dia das galinhas. Parabéns. Para comprar bateria estragada, girador e ferro, hein? Para comprar bateria estragada, ferro. Para comprar gerador e ferro, bateria estragada. Para comprar ferro, girador e bateria estragada. Não há nada, não tem para beber nada. Pesta-feira hoje, nem o caporoto no estômago. Eu até agora já não estou a beber caporoto. Agora estou a beber o quê? Estou a beber outra bebida, camacumaco. Camacumaco. Aqueles que eu te faço no pescoço, rapaz. Mas mesmo. Você anda a falar também, anda a beber até combustível de avinhão. É aquele jeito. Bebo, mexo no consumo. Quando passa aqui, vou te falar que nem o quebo no prato. Não, compadre. Vamos para comprar bateria estragada, ferro. Vamos para comprar bateria e ferro. E ainda vai estar aqui. Não, compadre, é daqui. Você está ouvindo. Não, compadre. Você não tuniza na cotonete. Não, não. Você não é ouvindo, não está... Escuta de novo. Escuta de novo. Dá vida aqui. Não vai ali. Deixa do seu moelo, papo. É daqui, compadre. É daqui. Vamos, compadre. Vamos. Vamo te faturar, vamo te faturar, quinta-feira, 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 voçando a rezar, voçando a rezar, voçando a rezar, voçando a rezar, quero que eu rezo, Ave Maria, cheia de graça, seja feita a tua vontade, assim na boca como no estômago, enviar as pessoas que só bebem gassosa, até o ponto de vomitar, uma, uma, tá atrasada, ó Deus, que me envia toda a república da vida, — Mais mãos, mais dé. — Mas não dá, uma vizar... — Vai comprar bateria, ferro verdadeiro? Vai comprar bateria? Vai comprar bateria! — Mestre, Mestre, Pode pousar, Mannir? — Temos o biolho, gente, quero bateria, Quero bateria, papá! — Mais que? Bateria, bateria, bateria... O ferro também vou escolher por ali. Feito. Eu também. Eu também. Eu também. Eu já estou falando sobre cabelo pintado. Não. Fale a boca você também. Deixa eu te falar com cabelo pintado. Você... Vende quantas baterias? Bateria é onde você compra. Ah, você compra. Então você compra quantas? Bateria você compra... Tipo... Você compra primeiro. Fala direto. Você compra. Você compra 5 cada bateria. Eu fiz isso a tua avó para te vender bateria. Eu tenho uma bateria. Uma bateria. Lá bateria deu quantas? Mil. Mil. Zero, hein? Dá dinheiro. Dá, dá. Uma bateria, mili. Dá dinheiro. Toma, toma, toma bateria. Você deu quantas? Eu tenho 3 baterias. Você deu quantas? Você me deu mili. Vamos evitar assuntos, hein? Poxe, 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 poxe. Dá troco de quinhente. Dá troco de quinhente. E tem uma boa qualidade. Vamos chegar lá no bichetevo, cara. Eu vou mandar uma liga pra fazer o bichetevo muito rápido. Vai trocando. Eu não me briga. Não me briga com meu car. Tchada troco. Tchada bateria. Tchada bateria. Não me briga. Tchada bateria. Tchada bateria. Tchada ingrênda. Tchada frota. Tchada frota. Tchada frota. A bateria. A bateria. Vou te falar assim, essa bateria que está aqui, olha, começa a segurar, se é refilar, essa bateria que está aqui, dá para puxar com ele fogo, essa bateria que está aqui, é para bombom, é de muita energia, essa aqui, vou te falar, já viste aquele filme do Titanic, eu te dei três baterias, está aqui, por favor, o meu dinheiro está aqui, está mudando para quê? Devemos mudar, é? Eu falo, está vendendo bateria, está vendendo bateria, você está vendendo essa bateria? Então, isso não é bateria, tipo, piloto de chinês, mas você está vendendo essa bateria, se for assim, de pegar, você está vendendo essa bateria, você está vendendo essa bateria? Então, você falou, bateria, compra essa bateria, você vai bateria de quê que você quer? Compre essa bateria, você qual é que é o tipo de bateria? O tipo de gel prizes é fácil, papá, eu falo, está entendendo? Se você não entender, está dando dinheiro, se não entendeu, está dando dinheiro, papá, só usare com bateria, porque você não me ligue, porque eu sei batidão de quê? Não me ligue, não me ligue, não me ligue, sem me ligue. Eu sei batidão, então você vai emitir essa lenda, você vai comer água, vai te palitar com a soma, você. Você falou que eu quero bateria, porque eu quero comprar... Dindungo, você é petisco,傾ão da bateria grande, o infernal, fala bem ela do meu. Essa bateria, quando vocês levarem, vai começar a crescer no caminho. Levaço vai começar a crescer, o que não vai conseguir? Você pensa que vai viricar com os estrangeiros, hein? Estrangeiros também pensam. Então tá bom. Pune, ué, você não vai me mentir, hein? Pune o que eu fôto na célula. Pune o que eu fôto na célula. Pune o que eu fôto na célula, hein? Aisar, vou comer do gato horrível, hein? Vai sair o voo agrilhado. É pitiche, ué! Não, não mentirão. Fala pra me bateria. Tá com dinheiro, não é? Quando a gente vai jogar, bateria, 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 bateria. Fala mesmo, não me dá, bateria, bateria, bateria. Agora bateria, bateria. Pô, ai lá. Vocês vão jantar água. Dinheiro, mas aqui dinheiro você vai jantar água. Pule a porta deles. Deixa barulho também para jantar esse dinheiro. Deixa barulho, hein? Corte na barriga. Deixa lá barulho, hein? Pesas para brincar com o lang, hein? Vai brincar com Nanga Bateria, bateria Bateria, bateria